Eita galerinha do canal, olha aqui, tchau gente, obrigado pelo carinho, se inscreve aí gente no canal aí, dá o like de vocês aí, compartilha com os amiguinhos aí, antes de assistir o vídeo gente, aperta aí, dá o like aí, dá o joinha, que ajuda muito o canal, queria desejar um feliz dia das mães, pera aí, queria desejar um feliz dia da mãe para todas as mães aí do Brasil aí, todos os inscritos também, viu? Aí eu queria mandar um abraço para a caveirinha do Ben Hunting, do Rio Formoso e Pedro de São José da Coroa Grande do Pernambuco, um grande abraço para ele, né Gui? Aí tu quer falar o que Gui? Olha, escuta, as pessoas estão se inscrevendo mais do que deixando o like, as pessoas tem que deixar o like e depois ativar o sininho e depois se inscrever Aí eu agradeço gente, pelo carinho, dá o like gente, não esquece da gente não, curta os vídeos da gente, que tem tanta gente que se inscreveu, mas esqueceu da gente, e eu queria que não fosse assim, mas é assim né, a vida né? Aí volta a assistir os vídeos da gente aí, que a gente agradece, né Gui? Tudo de bom para vocês, uma boa semana e feliz dia da mãe Eita gente, a pera tá boa de árvore hoje Olha, coisa linda A mancada de um real, a mancada de um... A semana não tá desse jeito não É teu? Correria das manhas Tem ninguém aqui Vamos perguntar ali Tá lindo hoje Bom dia a vocês Olha, que bonitinho R$50,00 o calopsi, tá? Olha gente, R$50,00 o calopsi, tá? Eu ainda não vi nesse precinho aqui, ó Tá vendo? R$50,00 o periquito em arco-íris Tá vendo? Na feira do Cordeiro, gente Vem que bora pra feira Que as alzinhas de Pedro Tá quanto, Pedro, aqui? Tudo bom? Bom dia R$150,00 o calafato R$150,00 o calafato o calafato Cala branca Há R$150,00 a unidade R$150,00 a unidade Aqui é R$150,00 o calafato também R$150,00 o calafato embaixo Eu tenho aqui pra R$70,00 R$70,00 aqui Aqui são as R$70,00 As Agapornes, R$70,00 R$70,00 os Agapornes Aqueles branquinhos lá é teu? Nossa, que lindo Vem que bora a gente Aqui a gente tem as Albina Albina Pra R$150,00 R$150,00 E tem o dois clear Que é o branco do olho preto Também pra R$150,00 Esse daqui são R$70,00 R$70,00 Aqui R$130,00 R$130,00 A unidade é? Unidade Aqui eu tenho essas duas aqui Branquinha Pra R$100,00 a unidade E os pretos aqui R$150,00 a unidade Tá vendo? Entenderam, né? É duas coisas Muito bonito Pô, faz dois cinzinhos ali Aqui Hoje tem vinho pra todo gosto Vem que bora de faça E aqui com o Pedro Vem, gente Olha Obrigado Tá a conta aqui? Aí tá R$90,00 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 Ó, é Isso ali é pet É? Tá a conta os pet? R$90,00 Que bom R$90,00 Pet, manso Manso, manso Vem que esse pet Na feira do Cordeiro Com o seu petrônio Vamos com a conta ali A gente bora R$90,00 É o petzinho É, aí tem o red Tá a conta o red Redshampe a R$100,00 a unidade R$100,00 a unidade R$100,00 a gente R$100,00 a gente R$100,00 a gente R$100,00 a gente Que bom Pronto, gente Aqui é o número do seu petrônio 81 DDD 9, aí, 9, 2, 19 28, 39 9, 2, 19 28, 39 Viu, gente? Liga pra ele aí, ó Se quiser comprar as aveszinhas dele, liga, gente Ó, se quiser comprar as raçõzinhas aqui Com o menino aqui, ó Uma ração boa, de qualidade aqui Vem-te embora, gente, pra feira Olha o homem ali, ó, tem dali Só coisa boa Vem-te embora Vai, ó Aqui Tá quanto? Ah, 50 reais, ó PP vermelha E aqui natural vermelha PP 22, alta Energia vermelha É, legal Essa gaiolinha tá quanto? 300 300 reais a gaiolinha, ó Coisa boa De inox Muito bom, muito bom Vem-te embora, gente, pra feira Olha, gente, que bonito Vem-te embora, esse é o Estarim Tudo bom com o senhor? Tudo bom Esse é o Estarim, né? Esse Estarim aí é... 250 reais Esse é o Papazzo Linto Papazzo Linto Sei Tá doentinho esse aqui, né? Esse também, porque ele tá meio... A canara pegou nele, caiu... Ah... Subiu, machucou ele E aqui tá a partir de quantos canara? 100 reais 100 reais, gente, ó Coisa boa Cantando, disparado E aqui em cima? 100 reais, qualquer um, gente, ó Cantando Muito bom, gente, pra feira Muito bom, muito bom mesmo Aí tem aqui pra escolher, ó Tudo bom? Tá a conta aqui? Tem loja Tirada Madalena Tá a conta? 40 reais, as fêmeas As fêmeas, 40 As fêmeas, 40, gente O bicho disparado tá a 90 reais Tem um branquinho, que bonitinho esse branco, né? Vai pro ar quanto aí? Vai pro ar quanto? Hoje? Você deu de racista Obrigado, eu agradeço, meu amigo Eu agradeço, obrigado Valeu, Pirá Tá por aí Tá ali comigo Vinte boas de pra feira Muitas aves hoje Muitos canários Quem escolheu de vocês A partir de 120 A partir de 120 reais Descanários disparados Tá ali com o bicho? Tá ali com o bicho? É o bicho que é esse Amarelo É o bicho que é esse Amarelo Tá quanto esses agapones? Tá quanto? 110 reais, cem reais as brancas. 110 reais as brancas. E cem reais os outros, né? Raiz de baixo, né? E aqui é a cem. Isso aí rolinha? Rolinha quarenta o casal. Quarenta reais o casal. Bonitinha, né? Eu tinha uma dessas, mas o gato pegou e tourou a patinha dela. Com pena soltei ela. E aqui os diamantes. 150 casal. A gente tão pintando ainda, gente. Tem alguns, velho. São novos. Canário disparado a 110. Canário disparado a 110. Tem mais, viu, gente? Só tem esse não. Canário apronta a 50. Canário apronta a 50. Só canário marcha a 60. Canário marcha a 60. E filhote a 40. E filhote a 40, né? Periquito a 50 a unidade. Isso é o periquito qual? Inglês ou... Inglês, né? Olha, gente. A 50 a unidade. Aí tem um pavec. Pavec, né? 250, né? 250 o pavec. Com o Ivanildo das aves aqui, ó. Ivanildo aves, viu, gente? Vem que bora. O Calafato 60 o casal. Vem que bora a gente pra feira. Ó, o escanário do Ivanildo. É o menino da Kombi aqui de lá do mercado. O escanário tudo disparado. É só esperar e ele canta aqui, gente. Vem que bora pra feira. Vem que bora. Vem que bora. Vem que bora. Vem que bora. Muitas aves bonitas. Bom dia, meu querido. Eu agradeço. Que Deus abençoe, viu? Você veio comprar aqui a... Isso aqui é a parte de... Menino aqui. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, sejam bem-vindos. Aqui Betas. Olha cada coisa linda, gente. Essas lindas aqui estão a partir de quanto aqui? Olha, a empresa aqui dos machos é a partir de 10 reais. 10 reais aqui, gente. Se menor. 12, 15, 15 e 20. 15 reais. Essas azulzinhas aqui, ó. Coisa linda, gente. Não é essa como é bonita. Cada coisa linda. Eu nunca vi dessas Betas no meu tempo. A gente pegava lá onde a gente mora, dentro do mato lá. Era bem simplesinha. Aqui é 15 também, ó. De linhagem, viu? Ele não se envolve, não. De linhagem. Essa de cima aí é de linhagem também? É de linhagem. Só essa daí, né? E aqui é a 20, gente. De linhagem. É raiz de planta. Olha. Vou passar o Instagram dele pra vocês. Se vocês quiserem acessar aí, gente, dá uma olhadinha no Instagram dele ali. Viu? Muita coisa bonita tem no Instagram dele. Ela é opacidade. Se quiser comprar também a raçãozinha. Isso. Viu? Tudo tipo de ração. Ração S-Pack, Prime, Nutria. Olha, tá vendo? Cloro. Amônia. Peste de amônia. Tem os aboguinho também. De tudo, gente. Vendo aquário. Tudo completo. O tamanho que você quiser. Se você quiser encomendar eles, você encomenda, gente. Viu? Dá uma olhadinha no Instagram. Instagram. Aqui.betas.com2t. Arroba aqui.betas.com2t. O telefone, 81 prefixo, né? 985968700. Se você quer da região aqui do Recife aí, quiser adquirir os aquários dele. Olha aí, ó. Só coisa boa. Obrigado, meu querido. Tudo de bom. Deus abençoe. Aí, ó. Aqui, gente. Do meu amiguinho aqui também. Se quiser comprar ele aqui, seu aquário já não fica sem nada. Tá? Quantas bolsinhas, meu querido? Cinco reais. Como é o nome da tua lojinha? Do teu... Paulo Beta. Paulo Beta, né? Olha ele aqui, ó. Se quiser comprar as betinhas aí lá aqui. Olha você, o aquáriozinho. Beta de linhagem, normal também, ó. Cinco reais. Aí, a quanto mesmo? Cinco reais. Cinco reais o pacotinho desse, ó. Cinco reais. Cinco reais. Cinco reais. Pronto. Isso aqui é o quê? Isso aqui é raçãozinha também, né? Essas são rações, né? Rações. Rações pra beta, filhotes, adultos. Pronto. Tá vendo? Tem as juvenil. Tem isso também, né? Tem. E essas betas? Aí as betas estão de cinco, e aqui como são de linhagem tá dez e a vinte. A partir de... Só tem a black de vinte. De dez, gente. E as pós de velho. Tá muito bom, né? Obrigado, meu querido. Viu? Gente boa, gente. Tá feira do Cordeiro. Queria agradecer pra vocês aí. Tá aqui o amiguinho aqui, ó. Teve gente aí do inscrito do canal. Diz, Steve, arruma o contato do menino que reforma a gaiola, dá o grão na gaiola. Encontrei agora. Ele não tinha visto vindo a semana passada, gente. Se você quiser reformar isso aqui, ó. Se quiser reformar sua gaiolinha, compra a gaiola ali, simplesinha. Aqui ele dá o grão, deixa ela de luxo. Não é isso? Ele bota os acessórios todinho. Só coisa boa. Viu? Quebrada, reforma, faz tudo. Olha aqui o contato dele aqui, ó. Olha. Júnior Gaiolas. Viu? 9, 2, 18, 37, 10. Pronto. Liga pra ele aí. Viu? Que ele reforma a sua gaiolinha antes de dar o grão nela. Tudo bom com o senhor, moço? Eita, que coisa linda, gente. Esse candarinho aqui, ó. Que disparado. É, tô vendo. Para não. Tá quanto? Esse dá 120. 120 reais, gente. O canarinho aqui, ó. Vendeu por 150 agora. Isso é canária, né? Vendeu por 150 a canariazinha, ó. Reprodutora. De 120, aqui a 80. A 120 reais aqui, pra você escolher. Tudo disparado. Esse aqui é um trangão a 70 agora. Isso aí tudo macho. Isso aqui tudo macho, gente. Pra você escolher uma aqui, é a 70 reais. 70. De 80 a 70. Tá vendo? De 80 a 70. Passou pra 70, né? Aí, é. Já tô em categoria, né? Tudo bom com o senhor, né? O senhor não veio a semana passada não, não foi? Eu só vim com parração. Eu tô vindo hoje porque... Se eu vim que dava pra passar pra aqui, eu fiquei por aqui. Sei. Muito bom, né? Vai diminuir, né? Só gastando sem vender? Ah, é verdade. Mas agora vai vender, que a gente tá filmando de novo se Deus quiser. É. O pessoal tá sabendo que a feira voltou, viu, gente? A feira de árvores, a gente tá mostrando de novo. Ó, tudo cantando. É. É. Ele te encanta bem, né? O prata aí também. O prata é bom. O prata, né? Que é isso aqui, gente. O prata aí. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui.